Querido, tá ligado aqui? Tá ligado Lembrando aqui o pessoal pra mandar mensagem, perguntas, qualquer coisa É, nós estamos aqui abertos a ouvir a voz do povo também Como diz aqui MP, nós estamos aqui justamente pra isso Pra ouvirmos a população, ouvirmos a opinião das pessoas Sabermos se estão gostando do nosso programa Sabermos quais são suas dúvidas, quais são suas necessidades e interesses Aqui também é um canal de oitiva, né? É um espaço democrático E aqueles que, de certa forma, estão insatisfeitos com o que está sendo dito Aqui, está sendo colocado, também tem direito de réplica Coloque sua forma de pensar A gente não pode... A coisa melhor que existe é viver num Estado democrático Porque as pessoas respeitosamente se manifestam De forma contrária umas às outras E tudo fica bem, né? Não se emprega violência, não se emprega desagrado Não é isso? É de forma harmoniosa, né, doutor? Aí a ideia é justamente a convivência pacífica Porém, cada um com seus ideais Seja contraditório Seja aliado, mas a democracia é isso É você conseguir lidar com o outro Lidar com as diferenças e conviver É, querido, Neto, você é formado em Direito e Contabilidade Fez as duas faculdades ao mesmo tempo Eu ouvi falar isso Mais ou menos É porque quando estava no meio de uma, aí entrei na outra E aí me enveredei Mas naquela época a gente era mais novo Então tinha mais tempo, tinha mais cabeça Não tinha uma família Não tinha toda... Tudo que implica numa família, né? É, justamente Então aí a cabeça é outra, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a experiência ao longo da vida Mas o ônus é justamente a falta de tempo As responsabilidades Isso tudo aí acarreta alguns impactos Que a gente, independente de qualquer coisa, todo mundo tem que ter, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 4, 3 4, 3 4, 3 Mas, velho não, né, doutor? A gente está experiente, né? 4, 3 Acredito de... Muito bem-vindo aí Porque parte dessa caminhada minha foi dedicada ao conhecimento Então não foi tempo desperdiçado A gente sempre fala com o pessoal Eu fui professor, por exemplo, 12 anos de minha vida E foi uma experiência muito importante E até hoje eu encontro alunos meus Que hoje são profissionais E atendem lá com a gente E me chamam de professor E pra mim é uma honra muito grande Eu tenho hoje um colega Seja doado de direito Seja pessoal de nutrição Fisioterapeuta Ou seja Eu tenho alunos formados em Tudo quanto é tipo de profissão E hoje eu me bato Hoje como profissional E pra mim é uma honra muito grande Pra mim é uma satisfação Ter participado disso E ter contribuído Porque o professor Eu sempre falo Minha família é uma família toda de professor Levou um tempo que foi muito professor Hoje muita gente se vereador Pro lado do direito Mas antes disso E sua grande maioria eram professores E é uma função social Acima de tudo Que o professor cumpre Apesar de toda dificuldade Principalmente a questão salarial Mas um professor dedicado Independente do salário É um cidadão Que tem que ir Digno de bater palma Porque não ganha tanto Quanto outras profissões Mas trabalha até mais Não, e tem uma função Que eu sempre falo Para as pessoas Que o professor Ele não é apenas Um compartilhador de conhecimentos Um estimulador de conhecimentos Ele é um indivíduo que Se ele é um profissional estimulado Se é um profissional que gosta Daquilo que faz Ele é capaz de mobilizar seres humanos Em uma direção muito positiva Forma cidadã Forma cidadãos O problema hoje Que eu vejo da educação É que Como a família Não vem fazendo O papel que deveria Ele leva Ele empurra Para o professor A obrigação Da educação doméstica Não é? A educação doméstica O indivíduo entrar Numa sala de aula Da bom dia Da boa tarde Da boa noite Não querer quebrar a cadeira Em cima do professor Não querer Ofender Com palavrões Com palavras de baixo calão Entendeu? Não querer agredir fisicamente Então assim Esse eu acho que tem sido O desafio de muitos professores Que gera inclusive Um nível de estresse Muito elevado Eu tenho ouvido De várias pessoas Dessa área Profissional Que o nível de estresse Hoje São os temores Né? Porque De criança A adolescente Eles enfrentam Seres humanos Que vêm de uma Uma estrutura familiar Muito desequilibrada Muito sem freio E isso é péssimo Porque Você tem que educar Domesticar Um indivíduo Que a própria família Não dá freio É complicado A escola começa em casa Né, doutor? Aí eu concordo Com a senhora Quando você disse Que Hoje E sempre Foi assim A primeira instituição Que o indivíduo É Estar junto É com a família É a primeira Aí depois Da família Aí você tem O papel Que ainda hoje É importante Da igreja De uma maneira geral Seja qualquer Que seja A religiosidade E aí você também Tem a questão Da sociedade Que o direito Vem a moldar isso Mas a primeira O primeiro contato Social Que qualquer indivíduo Tem É com a família E se você tem Essa estrutura Desagregada Então É difícil Você caminhar Nos outros meios Sem Sem consequências Né? É verdade O querino Querino Neto Né? O pessoal Não está ouvindo É querino Neto É muito querino Né? Então é importante Querino pai Querino Neto Querino Fernando É muito querino E querino avô Então tem que deixar Especificar É isso É o querino Neto Então A questão Por isso Se é advogado Você gerencia Algumas Algumas Candidaturas Né? Eu senti o pessoal Muito preocupado Com questões legais Eu chamei até algumas pessoas Para dar entrevistas Eu não vou não Porque eu estou com medo De falar alguma coisa E ser processado Perder Candidatura Você sentiu isso aí Que o pessoal está muito tenso Estava muito tenso Não sei se vai continuar Porque a candidatura Começa hoje Né? A campanha Na verdade É o que acontece É o medo Muitas vezes Seja lá De que for Ou de quem for É até plausível Todavia O que é que eu O que é que eu Entendo Que se você Pauta Sua 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 fala Dentro da legalidade Né? Sem Sem Acessos Que é o que o direito é Né? É de forma Branda Você tentar Contornar Situações Mas Respetando Claro Sempre a diferença E é o que eu estava Falando hoje Com o pessoal Que participa Desse processo Eleitoral Aí O pessoal fala Muito de propaganda Fala muito De excessos Disso Daquilo O que precisa Ficar claro Em relação A esse período Que está todo mundo De olho Aí todo mundo Começa a voltar A estudar a parte Parece que todo mundo Vira especialista Em eleitoral Né? Mas Toda eleição O tribunal TSE Emana lá Uma Uma Portaria Que tem os ditames Certinho lá O que é que pode O que é que não pode E a gente vê Que todo aquele Catatal De informação Nada mais é Do que A mensagem Não pode Se exceder E tem que manter A igualdade A exonomia Não adianta O processo Eleitoral Foi feito Justamente Para Equilibrar Tanto Financeiramente Quanto Termos de conhecimento Não pode Haver Um desequilíbrio A pessoa Que tem recursos Não pode Simplesmente Usar Daquele recurso Para Para Se fazer Candidato E sobre Porque o outro Que não tem Recurso Está Pletendo A mesma Vaga E precisa Usar Das mesmas Armas Então Direito É justamente Para Dar Essa Equilibrada E aí A gente Lê Um Cato De Informação Mas No Resumo No Fingir Dos Ovos É justamente Tem que Manter A equidade Tem que Manter O equilíbrio Obviamente Não precisa Falar Tem que Manter A dignidade Você tem Que Respetar O outro E o outro Respetar É basicamente Isso Pode ler Qualquer Outra Coisa Que você Vai Chegar A mesma Conclusão Falar em Recursos Eu tenho Uma dúvida Assim Porque vai Começar Horário Eleitoral Gratuito Mas E a Propaganda Paga Até Eu tinha Falado Com você Essa Propaganda Paga Eu Admiro Quem Faz O serviço Sem Receber Mas Não é o Caso Da gente Né Algumas Coisas Aí É que É o Detalhe O que É que Pode O que É que Não Pode Não Vamos Entrar Nesse Detalhe O que Pode O que Não Pode O que A gente Vê Inclusive A portaria Atual Fala Sobre É Justamente Você Tentar Equilibrar Como já Diz Quem tem Recursos Eu posso Pagar É Uma Plataforma Eu posso Pagar Carro de som Eu posso Fazer uma live Eu posso Fazer o show Mício Quer dizer Eu tenho Recursos Eu posso Fazer isso Tudo E Vai dar Tudo Certo Não vai Dar Tudo Certo Você Fazendo Isso Você Desequilibra A balança Então E quem Não tem Como é Que vai Competir Com você Então A ideia Das propagandas Dos investimentos Nas Campanhas Etc É justamente Manter o equilíbrio Por isso É que é vetado Muitas Coisas Que o pessoal Faz E Tomar Cuidado Porque muita Gente Às vezes Até faz Achando Que está Sendo Omista Escondendo Mas Qualquer cidadão Pode denunciar E Aquilo que Era para ser Um Futuro Próximo Era um candidato Próximo Pode ter Sua candidatura Caçada Por uma questão Simples De Abuso de poder Econômico Exatamente Esse é um nome Muito longo Abuso de poder Econômico Fala muito Imagine Abusar do poder Econômico Nem do poder Econômico Você pode abusar Menos que você tenha Você veja que Isso é decorrente Dos princípios Democráticos Ele tenta Colocar Todo mundo Em posições Que permitam Que essas pessoas Possam Chegar Alcançar Aquele objetivo Inclusive É uma das coisas Que eu sempre Debato Em relação Cotas As pessoas Às vezes falam Não Não deveria existir Cota Você tem Que se esforçar Mas como Se esforçar E competir Com quem Tem uma 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 educação De excelente qualidade Que meritocracia é essa Que meritocracia é essa Onde é que você Nós temos um colégio Em Feira de Santana Aquele Hélio O Hélio É o top Eu acho que da Bahia Não é nem da De Feira de Santana É um dos mais Como alguém vai competir Com um estudante Do Hélio E vai disputar A mesma vaga Né Numa 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 Uefsa aqui Que é a nossa Próxima aqui Ou então Numa Ufga E aí Eu digo que eu fui Eu fui vítima disso Entre aspas Eu estudei a minha vida toda Na escola particular Ou escola pública E aí Eu fui para a Universidade Federal Você chega Numa Universidade Federal É Uma coisa Totalmente contrária A Universidade Federal Pública Mas só tem rico Porque o cara Que passa lá Ele gastou muito dinheiro Para estudar Numa Numa escola particular Numa escola cara E aí Naturalmente Ele vai passar Na Universidade Pública E a pessoa Que não teve recurso Para estudar A vida toda Estuda escola pública Não consegue passar Na pública Passa na privada Olha que situação Totalmente o contrário Como é que se explica isso? Aí você Vai e toca No ponto da cota Se não houvesse cota O pobre Não conseguiria Chegar Em alguns Acessos Por quê? Porque não tem capacidade? Não Não é porque não tem capacidade É porque você Querer comparar Uma bazuca Com um badogue Um tiro de bazuca E um tiro de badogue Não dá para comparar Laranja com banana Não tem condição Então você Vem falar em meritocracia Quando a gente tem Uma sociedade Totalmente Desequilibrada Em termos de recurso Aí é brincadeira Aí o princípio Da igualdade Que todo mundo Só lembra da parte Que dizia Todo mundo Tem que ser tratado De maneira igual Aí para Aí para De ler o princípio Da igualdade Todo mundo é igual Então tem que ser tratado De maneira igual E isso é o que todo mundo fala Só que tem um outro lado Do princípio Que todo mundo largou De ler Ou esqueceu É que você Tem que tratar Os desiguais Na proporção Da sua desigualdade Trate os iguais De maneira igual E os desiguais Se trate desigual Na proporção Da desigualdade É o que a gente está discutindo aqui Não dá para você comparar Duas naturezas Duas situações Duas vivências diferentes E dizer que é tudo igual Que nada